Este é o Sintem Bruménia Mãe A cintura e a cintura Eu quero que tu lo beijam Eu quero que tu lo beijam Que bonita é Sintem Bruménia Mãe Tu quer que tu lo beijam Que bonita é Sintem Bruménia Mãe Quero que tu lo beijam Que bonita é Sintem Bruménia Mãe A alegria do meu país Eu quero que tu lo beijam Ai, no passado de ninguém Podio Quero que tu lo beijam Que bonita é Sintem Bruménia Mãe Ai, no passado de ninguém Que bonita é Sintem Bruménia Mãe Que bonita é Sintem Bruménia Mãe